E aí gente, vocês pediram, vamos que vocês juntam, entendeu? Nós estamos com a parceria com o Quintera, viu? Pone de prato aí, mais estourado aí de Jardim do Piranha Pone de prato a partir de R$17,00 Aí Paulo, eu queria comprar acima de R$12,12 Fica R$16,50, tem o passadeiro aí com vários preços aí A passadeira aí, quinta e banheira a partir de R$8,00 aí, ó Muita novidade aí com o Quintera aí, viu? A mais estourada aí no momento, viu? Com cama, mesa e banho, viu? Várias novidade aí de Quintera aí, vocês estão querendo comprar E não tem desculpa, gente, de você não querer comprar aí, viu? Vários que tá aí, ó Que ela tem aí, a passadeira aí, ó É jogo de semana e a partir de R$10,00 com sete peças, tapeta aí, ó Gente, é muita novidade mesmo, viu? Aí, ó, pano de prato aí colorido Aí Paulo, tô querendo comprar isso, quero comprar aquilo Olha, tem também aquele cobre tudo Tem muita novidade mesmo, gente Depois, no final desse vídeo, vai ter outro vídeo ela falando aí da loja dela Aí Paulo, ela é o quê? Distribuidora? Não, gente, ela é fabricante, viu? Vocês estão querendo comprar cama, mesa e banho? Que Quintera tá aí pra resolver esse problema, viu? Aí pano de prato aí, ó Tem todos os tamanhos, rede aí, gente Não tem desculpa, rede aí do Flamengo, ó Mufada aí É muita novidade, ó Curtindo aí pro seu apartamento Aí Paulo, eu tô querendo comprar O Paulo a partir do envio dela Gente, o envio dela É a partir de 10 peças Mas Paulo, você primeira mão, vocês falam com ela Que quer comprar, muita gente quer comprar 10 peças A gente quer comprar muito, 5 peças E tá com medo aí Vocês falam com ela Manda ela fazer o pacote Paga ela e manda ela tirar a medida Como assim, Paulo? Até fevereiro Eu tô com uma parceria com o correio Mas pode enviar pelo correio, viu? Só pedir a ela aí Manda o cérebro Manda ela medir lá Transfere pra mim Manda etiqueta Ela pode mandar pelo correio Pra você Ela não fez correio Só excursão de transportadora Mas foi uma maneira De o canal ajudar vocês E ela a levantar a venda, viu? E tá aí, gente Aí, ó Os panos de prata aí 40 por 75 Aí Paulo, quanto é o valor Desse pano de prata? 18 reais, gente Aí ela comprando Uma conta Para a conta fechada Faz 17,50 Se comprar acima de 100 12 panos de prata Faz 17 Agora, se for aquele pano tradicional Que é aquele 65 por 43 É 16,50, viu? Rapaz, ó É a maneira de você ganhar dinheiro É aí, ó Várias novidades aí, ó Um Que era o estresse, viu? A marca da Fábrica de Quintero Muita novidades aí, ó Aí é o É a parte que deixa Chamar O correio Pra você passar A pinta do pano de prata, viu? A forma da fábrica aí, viu? Agora, gente Agora Hoje As maiores fábricas Que tem hoje É em Jardim de Piranha Todo pano Aí é uma logomaca dela Todo pano hoje De pano de prata Não é Esqueça São Bento, gente É Jardim de Piranha Porque 99% dos fabricantes Os empresários Vão pra São Bento Lá em Jardim de Piranha, gente Você bate uma loja na outra Eu não fui Porque eu tô sem tempo Mas se eu não for agora em dezembro Eu vou em janeiro, viu? Eu vou mostrar passo a passo Lá Em Jardim de Piranha Como é a fabricação de pano de prata Mas primeiro, amor Como tá fraco Eu acho que eu vou ainda Eu vou ainda esse mês Você acredita que eu tô com vontade De ir esse mês Fazer esse vídeo Pra vocês Eu vou pra Jardim de Piranha E vou Também pra Brejo do Cruz Vou fazer aí duas feiras Só pra vocês Aí, aí Lá em São Bento Lá O canto que ela vende, viu? Olha Aí o canto que ela vende Aí é muita novidade, gente É novidade mesmo Pano de prata Serupá Pano de prata Dois panos de prata 16, 50 É pra ir calmo É pra ficar Mas lá no Brás Lá na É na rua Lá no Brás Lá no canto que vende Pano de prata de São Paulo Gente, a maioria dos Pano de prata Vende já de Piranha Lá em São Paulo Não tem fábrica de pano de prata não Entendeu? E aí Você vai comprar As pessoas que eu tenho parceria Não vai comprar Gato com o Lebre, entendeu? Sou muito aí, ó Pano de prata Dá pra você ganhar dinheiro Bastante aí Não tem desculpido De não ganhar dinheiro aí, ó Muito duvidado aí Aí sombendo aí Na Palaíba Na segunda-feira Olha Nuvidado pra você arrebentar Gente, então Bem, nós temos a semaninha, vice Nós temos a semaninha Que o valor é 20 reais De acordo com a quantidade Pra chegar aí Até a 18, viu? Sete semaninhas aí, ó Entendeu? Dá pra você arrebentar E ganhar dinheiro Você dizer Ah, eu vou comprar Fica com medo Tá aí, ó A hora de ganhar dinheiro Tá aí, ó, gente Semaninha aí, ó Sete semaninhas Que é de segunda a domingo Dá pra você ganhar Bastante dinheiro Agora fica com medo Aí eu não posso fazer nada Sabe quando eu faço aí A parceria Eu faço parceria Pra todo mundo ganhar Não tem desculpa De você não ganhar Aí é com pano de prato Aí, Paulo E aí dá certo? Não vai dar certo Já deu certo, gente É pra você ganhar dinheiro É pra você arrebentar, viu? Olha, vários modelos Pano de prato colorido E tá aí, gente Pra você ganhar dinheiro Aí Aí você só Pede aí, ó Kit de banheiro aí, ó Liso PPP Cinza Várias coisas aí Pra você arrebentar Uma hora de você ganhar dinheiro Tá aí, ó Não fique reclamando Que Deus me deu A oportunidade a você Que Deus e vamos Que você junta aí, ó Pra você arrebentar De ganhar dinheiro Agora A sorte tá lançada Se o mundo e as pessoas Dizem que te derrubam Você que decide Que quer se levantar, não Aí escolha você Pra ajudar E dizer a você Que você vai arrebentar Só tem eu e o canal Agora pra discutir E dizer assim Que você não vale a pena Aí tem aquelas pessoas negativas Cole com a águia Não cole com hiena Porque hiena Se contenta com migalha E a águia vai pegar A presa dentro do alto mar Tá bom? A oportunidade tá lançada Não é pirâmide Sem culpa A mercadoria vai vender Você não vai investir A mercadoria Pra ver o que vai lucrar Aí a cama Esse banho dá dinheiro, viu? Chama na batera